Tudo de novo é flor No começo era um mar de rosas, tudo era tão belo com você amor Eu tinha tantos planos para o nosso futuro, mas você estragou Com essa conversinha que está desgastado, nosso relacionamento tá todo bagunçado Você está querendo terminar e não quer me falar, eu já sei, acabou o amor Tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Agora estou com outra que me dá valor Tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Agora estou com outra que me dá valor Agora estou com outra que me dá valor Tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Agora estou com outra que me dá valor No começo era um mar de rosas, tudo era tão belo com você amor Eu tinha tantos planos para o nosso futuro, mas você estragou Com essa conversinha que está desgastado, nosso relacionamento tá todo bagunçado Você está querendo terminar e não quer me falar, eu já sei, acabou o amor Tudo de novo é flor Tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Agora estou com outra que me dá valor Tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Agora estou com outra que me dá valor Tudo de novo é flor, tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Tudo de novo é flor, perdi o seu sabor Agora estou com outra que me dá valor Que me dá valor Que me dá valor Que me dá valor Obrigado.